Fala galera, beleza? Tô aqui no intervalo de uma gravação. Você que acompanha a gente, que curte carro, que curte preparação e tem interesse em aprender um pouco mais, a gente tá com uma vaga aberta aqui super diferente, é a primeira vez que a gente abre essa vaga. Então fica aqui e presta atenção no que eu tenho pra falar se você se interessa por isso. É o seguinte, tô no meio de uma gravação aqui e tive a ideia de fazer um videozinho aí pra contar um pouco sobre a vaga, pra ver quem realmente tem interesse e passar o endereço de e-mail que eu vou passar no fim do vídeo, pra você que tem interesse, mandar o seu currículo pra gente. Então é o seguinte, nós, graças a vocês, nossos seguidores, nossos clientes, nós estamos expandindo bastante, tanto na parte online, com Instagram e YouTube, quanto na parte física aqui com a oficina, dos carros que a gente faz preparação e manutenção. Dado isso, surgiu a necessidade de um técnico de remap. O que é o técnico de remap? O que eu espero dessa pessoa? Primeiramente, o que se espera de toda pessoa que vai trabalhar. em algum lugar é vestir a camisa, comprometimento, responsabilidade, tudo isso é o pacotinho básico pra você trabalhar em qualquer lugar e ser bem-sucedido. Porém, na função, o que a gente espera aqui da pessoa? É uma pessoa que vai aprender a fazer a leitura e escrever mapa de injeção, vai aprender a instalar Pigback, JB4, Gaspedal, vai aprender a passar o carro no dinamômetro, vai aprender a avaliar o gráfico no dinamômetro, se tá legal ou se não tá. E além disso, vai fazer também a parte de mecânica, porém, com foco ali mais em preparação. Então, essa pessoa tem que ser um mecânico ali. Não precisa ser tão experiente assim, mas tem que ter pelo menos algum mínimo de experiência. É muito desejável que essa pessoa fale inglês, isso vai melhorar muito a trajetória dela aqui dentro. E tem que ter paixão por carro, paixão por preparação, curtir realmente o que faz. Se você tá buscando uma oportunidade como essa, te garanto que é uma oportunidade única. É muito difícil você achar um lugar que você possa executar essa função e aprender tudo isso. Certo? Então, se você curtiu a ideia, se você gostou da oportunidade, eu vou deixar aqui o e-mail pra você mandar, que é rh.performancebyrafa.com.br Manda o seu currículo lá, conta a sua história, faz o que você precisa fazer pra você entrar nessa vaga aqui. Tão ouvindo o barulho? É um GTI puxando no dinamômetro lá. Não quis parar o vídeo, deu uma poluída no áudio, mas acho que deu pra vocês entenderem bem aí. Certo? Valeu, espero o currículo de vocês, hein? Até!